Que mais tem de acontecer no mundo Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo Te clamo os poemas mais lindos do universo A ver se te convenço Que a minha alma nasceu para ti Será preciso um milagre Para que o meu coração se alegre Juro não vou desistir Faça chuva ou faça sol Porque eu preciso de ti para seguir Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quizá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quizá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos autodós da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais como nós O meu amor é puro É tão grande e resistente como em bondeiro Por ti eu vou onde nunca iria Por ti eu sou o que nunca iria Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quizá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quizá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quizá viver além uma quimera Quem me dera Quisá viver além uma quimera Quisá viver além uma quimera Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quisá viver além uma quimera Quisá viver além uma quimera Quisá viver além uma quimera Quem me dera Quem me dera Quisá viver além uma quimera Quisá viver além uma quimera Quisá viver além uma quimera